O que é isso me custa? A Thales Raps Ai 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 Tá de brincadeira, tá de brincadeira Xuximi cara Eu não sei nem se vocês estão me escutando Vocês estão me escutando? Ô Gil, não tá me ouvindo? Caramba Vamos ver se ele vai abrir pro Atalyscap, vamos ver Você acha que não, hein? Não abre não É pessoal, infelizmente Olha a arrumação aqui Ai 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 Tamo indo consertar a motoca O escape tá fora do lugar Tá parecido desse barulho, tá um escape direto Não é Atalyscap Tá um barulho desgramado aqui, velho Tô aguentando, minha cabeça já tá doendo já, velho Tem um barulho alto demais No vídeo vocês devem estar pensando Ah, ficou legal Não ficou legal não, cara Não ficou nada legal não Tá muito alto Tô indo na casa aqui do meu amigo Rafael Ele vai comigo lá deixar a moto fazer o serviço Fazer a primeira parte da carenagem Fazer muito recomendado o pessoal lá Vai ficar a primeira E... Agradecer aqui meu amigo Aos amigos Um abraço pra Elton Chorão Certo? Abraço pro meu amigo Vou entrar lá na frente Maqueira mais perto Mas eu vou entrar aqui pra não cometer a infração Tá certo? Até esperar um obusão aqui Vou falar um recado pra vocês Um abraço pro meu amigo Ed Um abraço pro meu amigo William Que me emprestou a carrocinha da outra vez Pra levar as motos pra fazer orçamento Eu tô indo na moto hoje Com exceção na regra Não era pra mim estar nessa moto aqui Não é legal andar com a moto toda quebrada Mas ela... Tá andando legal A parte mecânica dela não foi afetada Certo? Um abraço pra galera do meu amigo Chorão A gente completou um ano Completamos um ano Um ano de equipe aí Certo? Um abraço especial Especial Pra meu amigo Gustavo E meu amigo Valney Certo? Gustavo fez aniversário ontem Então um beijo pra eles aí Tenho muito carinho por eles Espero que Eles gostem No salve aí Especial pra eles Beleza? E fiquem aí com as imagens Do nosso aniversário Do Me Gusta Team É... Um abraço pra todos Não vai acabar os vídeos Vou fazer vídeo Não se preocupem não O canal tá nativo É super nativo E vamos que vamos Valeu? Um abraço pra todo mundo Valeu E vamos lá E vamos lá